E hoje o Ministério da Saúde anunciou que a indústria nacional vai produzir medicamentos considerados prioritários para a rede pública. Com a produção destes remédios, o Brasil deve economizar mais de um bilhão de reais ao ano. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Medicamentos para o tratamento de Alzheimer e câncer são alguns dos que estão nessa lista. É a primeira vez que o Ministério da Saúde anuncia uma lista como essa, que orienta a indústria nacional sobre o que é considerado prioritário e estratégico para o Sistema Único de Saúde. A lista conta com 21 itens, entre remédios, medicamentos biológicos, equipamentos neurológicos e cirúrgicos. A divulgação dessa lista faz parte do novo marco regulatório para as parcerias para o desenvolvimento produtivo, que foi anunciado em novembro. Como explica o Ministro da Saúde, Arthur Quioro. Nós estamos falando da produção de equipamentos, de medicamentos que são estratégicos para o Brasil, que demoram um tempo entre a celebração de uma intenção da parceria, até efetivamente o início da compra pública e a transferência de tecnologia para o laboratório público. Isso passará governos e é fundamental que haja estabilidade, haja uma regra clara e haja principalmente economia para a população brasileira, para o Estado brasileiro, para poder, inclusive, incorporar mais tratamento, atender mais as pessoas e, ao mesmo tempo, gerar inovação tecnológica, capacidade de desenvolvimento industrial, reversão da nossa balança comercial, que hoje ela é negativa no campo da saúde e o Brasil poder ser efetivamente um país que, ao invés de importar tecnologias de saúde, medicamentos e outros produtos, possa ocupar um espaço que lhe é de direito, que é possível, dado o grau de desenvolvimento da nossa indústria, da nossa universidade em todo o mundo. A Aline, com as chamadas parcerias de desenvolvimento produtivo, laboratórios públicos e privados de todo o país desenvolvem juntos a tecnologia necessária para a produção de equipamentos e também de medicamentos para o Sistema Único de Saúde. Com a lista divulgada hoje, o Sistema Único de Saúde terá uma redução de custos de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que eram usados para a compra desses produtos que atualmente são importados. Os laboratórios vão ter um prazo de 10 anos para poder desenvolver a tecnologia necessária para a produção desses itens. Aline.